Hoje vamos falar da esmerilhadora. Essa máquina é responsável por retirar o metal da superfície do trilho por camadas, preservando assim o seu perfil, através de rebolos acoplados a motores elétricos. Ou seja, ela é remota as imperfeições da superfície do trilho. A cada passe, os rebolos atingem uma parte do trilho, até que toda a superfície seja completamente esmerilhada. Esse trabalho garante a melhoria no contato da roda do trem com o trilho, minimizando as vibrações, aumentando a durabilidade dos trilhos e dos rodeiros, bem como um dos demais componentes da via permanente. Deixe seu like e comente o que achou.